Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. No fim da manhã de hoje, 300 presos do Compage tentaram fugir pelo telhado do presídio. Os motivos seriam pedidos de regalias negados e a transferência de Zé Roberto para um presídio federal. Eram 10h40 da manhã quando 300 presos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim do Pavilhão 1 e do Setor de Inclusão, onde estão os detentos jurados de morte, cerraram as grades da cela. E eles se abotinaram e cortaram as grades de uma cela e saíram nisso, nesse movimento, o pessoal da inclusão, o preso da inclusão, estouraram as grades das celas deles e cerraram também as de fundo e saíram. Esses presos que foram para o telhado. Então houve dois movimentos, um na inclusão e um no pavilhão 1. Um dos motivos que levou os presos à tentativa de fuga em massa foi a transferência dos líderes das facções criminosas para presídios federais. Um deles, o Zé Roberto, líder da facção Família do Norte, que cumpria a pena neste complexo. Outro motivo seria o pedido de regalias. As concessões que foram feitas pelos estados levaram aos presos a dominar as unidades prisionais. Então nós temos que rever esses procedimentos e verificar até que ponto que esses procedimentos colaboraram para isso. Você se refere a regalias? O que hoje a gente pode chamar de regalias. 60 homens do Comando de Policiamento Especializado estiveram no local para controlar a tentativa de fuga. E um helicóptero da PM fez o reforço aéreo. Nós deslocamos nossas tropas aqui do CPE para, primeiramente, checar a informação. E o que foi detectado é que havia uma movimentação interna e a direção falava que havia algumas grades cerradas. Nós estamos tirando alguns presos de alguns locais para fazer essa constatação nas células. Familiares souberam através da imprensa do motim. O marido de Heloine Dias cumpri pena no Compagia há dois anos. A gente só sabe das coisas vindo para cá e para frente. É, por isso que a gente vem. Por isso que a gente vem. A gente fica, principalmente, é uma cadeia. É, porque você pode esperar tudo. A situação foi controlada por volta das duas da tarde. Um dos presos ficou ferido. Os envolvidos no motim serão punidos com isolamento e visitas suspensas. Uma mãe foi presa em flagrante depois de atingir o filho de quatro anos com uma facada. A mulher justificou o crime dizendo que estava bêbada e possuída. O caso foi no Alvorada, zona centro-oeste da capital, na manhã de domingo. A criança foi socorrida por uma vizinha e levada ao serviço de pronto atendimento do bairro. Segundo o diretor da unidade de saúde, a criança tem quatro anos e foi atendida pelo cirurgião plantonista. A criança deu entrada às 7 horas e 56 minutos da manhã de ontem. Foi atendida pelo cirurgião doutor Antônio Rich. Ela tinha sofrido agressão e apresentava um ferimento com arma branca, com a faca possivelmente, do lado direito do tórax. Recebeu toda a assistência, foi medicada, ficou em observação. Inclusive o padrasto dessa criança estava acompanhando ela no momento em que ela ficou em observação aqui conosco. Depois de receber a alta ainda no domingo, passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Segundo familiares, a mãe era usuária de drogas e teve uma recaída. No momento da agressão, a criança estava dormindo. O caso foi registrado na delegacia especializada na proteção à criança e ao adolescente. A mãe foi presa em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhada para o centro de detenção feminino do Compage. O Conselho Tutelar da Zona Centro-Oeste acompanha o caso e a criança está sob responsabilidade da avó. A Polícia Militar de Labria prendeu nesse sábado o Orilon Rodrigues da Silva, de 25 anos, acusado de tentativa de estupro. Ele era ex-padrasto de um adolescente de 14 anos. O Orilon ainda agrediu a menina com um capacete. O atual padraço da vítima ouviu o barulho e acionou a polícia. Orilon foi encaminhado da delegacia do município e adolescente ao hospital da cidade, onde segue internada em estado grave. O assunto agora é pesquisa, porque na tarde de hoje foi aberta mais uma edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui no Amazonas. Quem acompanhou e tem as informações é o repórter Diego Cativo. É isso mesmo, Marcela. Começou hoje, vai até sexta-feira, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui no Vasco Vasques. Aqui ao meu lado está Estevam Monteiro de Paula, ele é secretário-executivo de Ciência e Tecnologia. Como é que vai funcionar durante toda essa semana e quais as novidades? A grande novidade é robô. Toda a área de tecnologia, de TI, está bem reforçada aqui. Vocês vão conhecer o que está sendo feito em tecnologia de informação no estado do Amazonas. Essa é a grande novidade. Ao todo são 140 projetos de empresas? São 140 estandes com uma diversidade de projetos imensa. E é muito mais do que. São 140 estandes. Cada um tem um, dois, três ou quatro projetos. Então é uma amostra muito grande de o que está fazendo o estado do Amazonas em termos de CTI. É isso, muito obrigado. Então é essa, Marcela. Vai até sexta-feira. Então, para quem é ligado em Ciência e Tecnologia, está aí a dica. Volto com você aí no estúdio. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.